Casa de botão Antes de costurar uma casa de botão, marque qual será seu tamanho. Coloque o botão sobre o tecido e desenhe uma linha acima e uma abaixo. Essa será a altura da casa. Pegue uma régua e faça uma linha reta no meio, formando uma letra I maiúscula. É muito fácil fazer uma casa de botão nesta máquina. Remova a sapatilha para uso geral, puxando-a em sua direção e encaixe a sapatilha de casa de botão, que é a sapatilha branca com a letra B. Certifique-se que as marcações em vermelho estejam à esquerda. Encaixe-a na garra de metal, empurrando-a. Ajuste a configuração na máquina. No seletor de pontos, na área de casa de botão, há um ícone com o número 1. Também há um ícone com os números 2 e 4. E um com o número 3. Selecione o passo 1. Mova o seletor de comprimento para a área de casa de botão. Nesta área, poderemos escolher se os pontos ficarão mais próximos ou mais afastados. Se escolher a área à esquerda, os pontos ficarão mais afastados. E quanto mais para a direita, mais próximos os pontos irão ficar. Abaixe a sapatilha e comece a costurar. Costure até que a linha atinja a parte de cima da letra I. Coloque a agulha na posição mais alta, volte ao seletor de pontos e selecione o passo 2 dos ícones de casa de botão. Costure cerca de 6 a 8 pontos. Coloque a agulha na posição mais alta, vá até o seletor de pontos e selecione o passo 3 da casa de botão. E recomece a costura. Pare quando a costura atingir a parte de baixo da letra I. Gire o volante até que a agulha esteja na posição mais alta e gire o seletor de pontos novamente para o ícone com o número 4. E costure de 6 a 8 pontos. Gire o volante em sua direção até que a agulha esteja na posição mais alta e levante a sapatilha. Aqui está a casa de botão. Corte a linha e corte a linha que sobrou no início do ponto. Na ponta da linha que finalizou a casa, use uma agulha de mão para passar a linha para o avesso e arremate. Agora que a casa está arrematada, estamos prontos para abrir a casa de botão. Coloque um alfinete na parte de cima da costura para evitar cortar fora do limite da casa de botão. Na extensão da base, encontraremos o acessório para desmanchar costura, que também pode ser usado para abrir a casa de botão. Perfure a parte de baixo e vá cortando até a parte de cima. Retire o alfinete e teremos a casa de botão. Em caso de dúvidas ou mais informações, acesse o nosso site www.singer.com.br ou ligue para 0800 702 2323.